Baby break the sweat, break the sweat, baby break the sweat Don't get tired yet, tired yet, don't get tired yet, baby break the... Oi gente, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é ideias geniais E eu mostro pra vocês 4 DIYs super fáceis, criativos e úteis que vocês podem fazer aí na casa de vocês E agora chega de falar e vamos logo ao que interessa Nessa primeira ideia nós vamos fazer uma almofada aproveitando uma camiseta velha E o melhor de tudo é que a gente não vai precisar costurar nada Nós vamos começar cortando as laterais dessa camiseta e posicionando o enchimento ali no centro Esse enchimento de almofada na verdade é um travesseiro pequeno que eu tinha aqui Eu só dobrei ele ao meio Então você faz com aquilo que você tiver ou com aquilo que você achar melhor Depois você também vai tirar toda a parte da gola Vai cortar como se fosse um quadrado em todo esse tecido Deixando a parte da frente e a parte de trás da camiseta Formando ali a capa da sua almofada Então você vai cortar tirinhas em todas as laterais Tanto no tecido de cima quanto no tecido de baixo E depois você vai unir esses dois tecidos Amarrando as tirinhas Desse jeito que eu mostro no vídeo pra vocês É super fácil Eu até acelerei o vídeo porque não tem segredo nenhum E gente, o melhor de tudo é que é super rápido Em 15 minutinhos você faz essa almofada toda Pra fazer suporte pra celular nós vamos precisar de um rolo de papel toalha E nós vamos cortar ele no meio Se você preferir você também pode fazer com rolo de papel higiênico E depois de cortar pra ficar mais bonitinho Nós vamos encapar esse rolinho Eu tô utilizando um papel cartão que eu já tinha aqui em casa De outro DIY E aí é só ir colando, enrolando E encapando todo o rolo Se ficar alguma coisa pra fora É só você cortar os excessos Então você vai dobrar esse rolinho Desse jeito que eu tô fazendo no vídeo E vai cortar como se fosse um V Vai ser nessa parte onde o seu celular vai ficar apoiado Depois que você abrir o rolinho Ele vai ficar assim E você já pode usar o seu suporte pra celular Essa ideia é maravilhosa Vamos logo tirar esse esmalte horrível Que tá na minha unha E pra isso nós vamos precisar de um potinho de vidro com tampa E uma esponja dessas pra banho Eu cortei ali o excesso da esponja Porque ela era muito grande E nunca havia direito dentro do vidro Então você corta ou deixa o tamanho certo Que caiba dentro do vidrinho que você tem aí Depois você vai colocar a cetona dentro desse vidro E como a esponja vai ficar toda enroladinha No meio vai ficar um furo Onde você pode colocar o seu dedo ali E retirar todo o seu esmalte Eu nem vou falar mais nada Agora eu vou deixar o áudio real do vídeo Pra vocês verem qual foi a minha reação Quando eu testei essa dica Caraca! Olha! Eu só coloquei a deda ali e já sei Cara, isso é uma ideia genial Fala sério Com essa dica nós vamos poder fazer um cineminha na nossa casa E nós só vamos precisar de uma caixa de sapato Não a regra Mas se você preferir você pode pintar o interior dessa caixa de preto Pra deixar mais escurinho e ficar com resultado melhor E nós vamos precisar também de uma lupa Depois de marcar ali o local da lupa É só você cortar com um estilete Ou com uma tesoura E então fixar a lupa ali na caixa E colar com cola quente Pra ficar mais firme e não ter perigo de cair e quebrar A primeira parte já tá pronta Agora nós vamos criar um suporte pro nosso celular No centro de um rolinho de papel higiênico Eu marquei a largura do meu celular E cortei Fiz isso com dois rolinhos Então eles vão servir pra segurar o meu celular dessa forma Depois é só você posicionar esse celular dentro da caixa Utilizando esse suporte pra que ele fique bem certinho Lembrando que a imagem tem que estar de cabeça pra baixo Pra que ela seja transmitida da maneira certa do lado de fora E movimentando o celular pra frente E pra trás você vai ajustar o zoom De acordo com a distância que vai estar a sua caixa E a parede E você vai ver que vai dar super certo E é muito legal Já aproveita pra fazer uma pipoca Chama seus amigos aí Pra assistir um filminho aí na sua casa Você está lá saboreando aquele salgadinho que você adora E de repente você não aguenta mais E quer deixar ele pra comer depois Tem um jeito muito fácil de preservar ele Sem deixar que estrague É só você usar um canudinho Então você vai tirar todo o ar de dentro do pacote Depois vai enrolar o pacote do seu salgadinho Nesse canudo E com outro canudo você vai cortar ele no meio Então vai usar ele pra fechar o pacote Dessa forma que eu mostro no vídeo pra vocês E assim o seu salgadinho vai durar por muito mais tempo Se você quer fazer um sanduíche E você não tem uma sanduícheira aí na sua casa Saiba que você pode fazer de uma forma diferente É só você pegar um pedaço de papel alumínio Montar o seu sanduíche ali dentro Depois embrulhar ele bem certinho Com o lado brilhoso do papel alumínio pra dentro Então aí é que vem o truque Você vem com o ferro de passar roupa E você vai esquentar os dois lados Aproximadamente uns 5 minutinhos de cada lado E depois quando você abrir o seu sanduíche Olha só que delícia Vai dizer que não é uma ideia genial E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar aqui embaixo O que vocês acharam e qual desses DIYs Que vocês vão fazer aí na casa de vocês E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Bye